Olá, eu sou Romário Fernandes e hoje no Astronomicamente a gente conversa sobre os principais eventos celestes do mês de maio. Aliás, estamos comemorando com esse vídeo um ano de agenda mensal dos principais eventos celestes que acontecem mês a mês. Então, como aqui é uma fonte garantida de informação astronômica, segura e confiável, olha, deixa o seu like, tá bom? Lembra de se inscrever no canal, lembra de deixar aqui a sua referência para o YouTube e o Google lembrarem, perceberem que é um vídeo relevante, que o material é de qualidade e que vale a pena divulgar, que vale a pena oferecer nos mecanismos de busca das duas plataformas. Os principais eventos celestes que nós vamos ter no mês de maio são uma bela chuva de meteoros e mais uma super lua, uma lua cheia coincidindo com a maior aproximação entre a lua e a terra, isso tudo muito perto de um eclipse lunar. Então, segura a ansiedade aí que eu já falo sobre os melhores locais para observar a super lua e o eclipse lunar. Mas como o mês começa com chuva de meteoros, a gente começa falando do assunto. Em torno do dia 6 de maio teremos o pico da Zeta Aquaridas. A Zeta Aquaridas são uma chuva causada pela passagem da Terra pelo rastro que o famoso cometa Halley deixou ao passar aqui perto 35 anos atrás. Quando o nosso planeta passa no meio desses detritos, a gravidade da Terra atrai vários deles, que acabam se desintegrando na atmosfera enquanto originam os riscos luminosos que costumamos chamar de meteoros. No caso da Zeta Aquaridas, que recebem esse nome porque parecem irradiar de um ponto do céu que fica perto da sétima estrela mais brilhante da constelação de Aquário, poderão surgir no céu mais de 30 meteoros por hora para quem vive no hemisfério sul como quase todo mundo aqui no Brasil. As dicas gerais para a observação são as seguintes. Procure o lugar mais afastado possível das luzes da cidade, se possível no interior mesmo. Ache um local com o máximo de céu livre de postes, prédios, árvores e montanhas. O ponto de irradiação da chuva só aparece no leste, por volta das duas da manhã, mas meteoros podem surgir em qualquer horário da noite e em qualquer direção. Por isso, todo pedaço de céu livre ajuda a aumentar as chances de flagrar meteoros. Sente-se confortavelmente, se possível, numa cadeira reclinada e fique de olho no céu por pelo menos uma hora. Não precisa de nenhum equipamento para ver os meteoros, mas precisa de paciência, já que eles vão surgindo pouco a pouco com o passar das horas e quanto mais tempo você ficar observando, mais meteoros tende a ver. Uma peculiaridade da Zeta Aquaridas é que o pico dela não fica restrito a algumas poucas horas ou mesmo a uma única noite, como costuma acontecer com os eventos celestes desse tipo. Se você seguir as orientações que eu dei, desde uns dois dias antes até uns dois dias depois do dia 6 de maio vai ser possível ver riscos luminosos no céu. E como são bastantes riscos, a gente tem aí essa referência de cerca de 30 meteoros por hora, vale a pena se programar para dar uma olhadinha no céu durante esse período. Mas o evento que está todo mundo esperando realmente é o que acontece no dia 26 de maio, que é a Super Lua. Essa coincidência entre a Lua cheia e a maior aproximação entre a Terra e a Lua. O momento exato do perigeu, que é a máxima aproximação entre a Terra e a Lua, acontece às 10h50 da noite do dia 25, quando a Lua vai estar bem alta no céu. Nesse momento, se você tiver o hábito de observar a Lua, não vai ter dificuldade de perceber que ela estará maior do que o normal. Não incrivelmente maior. Na verdade, algo em torno de 10% maior. Mas se você quiser ver a Lua, não apenas realmente grande, como também com uma bela coloração amarelo-alaranjada, os melhores momentos vão ser quando ela estiver nascendo, tanto no dia 25, algumas horas antes do perigeu, quanto no dia 26, já umas boas horas depois, mas com a Lua ainda bem próxima e ligeiramente mais iluminada. Em ambos os momentos, se você conseguir flagrar a Lua exatamente enquanto ela está nascendo, vai ter uma visão majestosa do nosso satélite natural. Aqui eu preparei esse infográfico exclusivo, com os horários exatos de nascimento da Lua em várias cidades do Brasil em ambos os dias. Então é só procurar na sua cidade e se programar para estar em um local com a vista livre para o nascente, no horário certo, no dia que for melhor para você. É importante lembrar que, para observar esse fenômeno, você precisa estar em um local com a vista totalmente livre para o nascente, nos horários indicados no infográfico. Isso porque tanto o efeito visual da Lua realmente grande, quanto o efeito visual da Lua alaranjada, se desfazem muito rapidamente logo após o nascer da Lua, tá certo? Então você precisa sincronizar o relógio com o evento celeste para aproveitar ao máximo a oportunidade. Já para observar o eclipse, que acontece nas últimas horas antes do Sol nascer no dia 26 de maio, a primeira dica é estar em um lugar do Brasil onde ele será visível. O ápice desse eclipse, que vai ser total, infelizmente não vai ser visível do Brasil. Aqui nós teremos um eclipse lunar, que será penumbral ou parcial, a depender da região do Brasil. O eclipse lunar ocorre durante a Lua cheia, quando acontece de a Lua passar pela sombra da Terra. Apesar de termos Luas cheias todos os meses, só de vez em quando a Lua passa alinhada o suficiente com a Terra e com o Sol para cruzar a sombra que se projeta para trás do nosso planeta. Aí ela vai gradualmente entrando na penumbra, essa meia sombra mais larga que fica ao redor da umbra, que é a sombra propriamente dita. Nessa fase temos um eclipse penumbral, ou seja, a Lua continua cheia, mas fica levemente menos iluminada. É algo tão discreto que é pouco provável que alguém sem equipamentos perceba qualquer diferença. À medida que avança para dentro da umbra, a Lua vai deixando de ficar cheia e parece passar rapidamente pelas fases do período minguante, quando uma porção cada vez menor da parte iluminada pode ser vista na Terra. Esse é o eclipse lunar parcial, que poderá ser visto de todos os estados do Brasil, localizados nessa faixa rosada, que cobre toda a região sul e boa parte das regiões norte e centro-oeste. Aqui eu indico os horários de início do eclipse parcial em várias das cidades que ficam aqui na região rosada. Em todos os lugares do Brasil onde o eclipse parcial puder ser visto, a Lua vai se pôr eclipsada. Esses são os principais eventos celestes do mês de maio. Se tiver ficado qualquer dúvida, se tiver faltado a sua cidade em algum dos infográficos, ou se você quiser saber mais sobre algum outro fenômeno celeste, é só deixar nos comentários que eu teria o maior prazer do mundo de responder, tá certo? Então, lembra mais uma vez, dá aquela curtida no vídeo, lembra de se inscrever no canal e compartilha a informação com todo mundo e todo mundo merece saber o que vai acontecer no mês lá no céu que pode ser visto por qualquer pessoa, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!